Giuseppe Junquete, é o senhor? É, mas pode me chamar de Pepe. A senhora veio falar com o meu filho Álvaro, né? Tem algum bichinho que tá doente, fazer uma consulta. Sabe o que é minha filha? Ele não está. Esses é que são seus netos, né? É, esses aqui são meus netos. Maria da Glória, José Maria, Maria José e Lafayette. Prezente, pode passar, viu? Pode passar. Ah, e tem mais. Tem a vaca Manuela, tem o poutro lá, o tropeço, tem o papagaio abirico, tem o galo biscaia, não é? Curisco e coringa, né, avô? É, o curisco e o coringa, que são os dois cavalos. Bom, a senhora agora acabou de conhecer toda a família inteira aqui no sítio. E a madame, quem é? Tá procurando alguma coisa? O que é? Eu sou assistente social. Eu fui designada pra dar o parecer sobre o caso dos seus netos. Caso? Mas como caso? Que caso? O que foi? Vocês criaram algum caso? Apruntaram alguma coisa e não me falaram nada? O que é? Foi a diretora que mandou a senhora aqui? Não foi não, avô. Ela não é lá da escola, não. Avô, a gente não aprontou nada, eu juro. Mas afinal, então quem é a senhora, afinal de conto? Como eu já lhe disse, eu sou assistente social. Eu vim aqui verificar as condições em que as crianças estão vivendo. O senhor quer ver minha credencial? Ah, que condições, que condições! Mas será que a senhora... Então, vamos lá pra dentro, vamos. Vamos fazer aquele acabamento caprichado que eu falei. Vai! Vamos, vamos, vamos. Vamos, aí. Olha aqui, minha senhora. O que que foi? Ficou surdo? Discuta, ou? Vai! Deixa que eu resolvo aqui com a moça. Vai, vai, vai. Vai! A senhora, desculpa, eu não tenho muito estudo, não. Mas eu sei que a assistente social é pra resolver problema. Por acaso, os meus netos têm algum problema, alguma coisa? A senhora recebeu ordem de quem? Não há razão pro senhor ficar contra mim. Eu vim apenas fazer uma primeira visita de avaliação. Eu não quero que o senhor me trate como uma inimiga. A minha obrigação é zelar pra que as crianças cresçam num ambiente sadio. Mas que sadio? Será que a senhora não enxerga? Não viu que essas crianças estão todas sadinhas? Estão vendendo saúde? A senhora não viu isso? Assim... Mas peraí, pelo amor de Deus. A senhora é do posto de saúde e veio da vacina, é isso? O senhor parece ignorar que corre na justiça uma ação pra lhe tomar a guarda das crianças. Mas peraí. Peraí, peraí. Mas deixa eu ver se eu tô entendendo direito. Estão querendo tirar os meus netos aqui do sítio? Estão querendo tirar os pecinhos de mim? Foi justamente pra verificar as condições de que as crianças vivem aqui? Mas peraí, como? Como tirar os pecinhos de mim? Mas de mim? A senhora não... A senhora... Mas peraí. Pô, peraí. Mas isso é coisa do engomadinho. Só pode ser coisa do engomadinho. Foi o engomadinho que mandou a senhora vir aqui xeretar, não foi? Quem? Como que é? O Xisto. O Xisto. Mandou a senhora vir aqui roubar os meus praguinhos. Não foi isso? Fala. De fato, é o doutor Xisto Skleiner quem está movendo a ação. Mas não pra roubá-las de ninguém. Ele está preocupado em dar condições mais adequadas de vida. E uma educação condizente com a necessidade das crianças. E desde quando aquela múmia sabe o que é melhor pro meu neto? Desde quando? Ele não sabe nem onde ele tem uma cueca, uma meia. Ele não sabe nada daquilo lá. Não, agora foi demais. Agora é demais. A senhora me faz um... Escreve aí o teu papel aí. Viu, dona madame? Que olha, eu vou ensinar pra ele de uma vez por todas com quantas pá se faz um moinho. Viu? Já vai! Já vai! Oh, meu Deus. O que será essa pesadinha? Já vai! Cadê o engomadinho? O que é isso? Cadê o engomadinho? Mas o que está acontecendo, seu Pedro? Não está! Não está! Vai acontecer! Eu vou esganar o seu patrão! Cadê ele? Ele se escondeu? Não, peraí, peraí. Está escondido? Peraí, seu Pedro. Oh, engomadinho, está escondido? Shhh! Aparece! Ele está descansando, seu Pedro, pelo amor de Deus. Eu dou um copo d'água. O senhor se acalma. Agora não é a melhor hora de falar com o patrão. Pode deixar, Quitéria. Eu me entendo com esse senhor. Me dá dissença, senhor. Deixe-me olhar bem para a vossa excelência. Mas que cara de pau, hein? Fazer aquela maldade toda e ainda continuar nesta pose. Em primeiro lugar, eu quero lhe lembrar que você está na minha casa. Portanto, modere-se, por favor. Olha, eu quero que o senhor fale português como todo mundo fala. Não pensa que vai me enrolar por um desses pecelones aí, não. Que negócio é esse de que irá querer tirar os meus netos lá na justiça?